E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer Eu vou jogar agora automobilista Na Copa Petrobras de Marcas E o meu carro é a Honda Civic O piloto Daniel Serra Estou jogando no circuito Brasília Exterior Se inscreva aí no meu canal Deixe aí o seu like, o seu comentário E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos Vamos lá, esta é a primeira volta E eu estou em segundo lugar Muito bem galera A Copa Petrobras de Marcas surgiu em 2011 Em seu primeiro ano A categoria foi disputada em 8 rodadas duplas Totalizando 16 corridas O grid de largada da prova inaugural Disputada dia 19 de junho No autódromo de Tarumã Em Viamão, Rio Grande do Sul Teve 20 pilotos Que utilizaram os modelos oficiais do campeonato Chevrolet Astra Ford Focus E Honda Civic Houve ainda a participação de carros Toyota Corolla Porém, sem a chancela oficial Após o sucesso da primeira temporada A Copa Petrobras de Marcas Alcançou o número de 5 montadoras Participando da categoria Todas com fábricas no Brasil A Chevrolet, Toyota, Honda, Mitsubishi e Ford E vamos lá Segurando aí O segundo lugar Tem um carinha que tá doido pra me passar Ele não espera Ele não espera Ele quer passar de todo jeito E a Copa Petrobras de Marcas Vai iniciar, né, galera Temporada 2017 Em Goiânia O calendário Seguirá o mesmo formato Das últimas temporadas Com oito rodadas duplas De abril a dezembro Então a galera aí Que curte a Copa Petrobras de Marcas Tá aí Em 2017 Vai se iniciar aí A nova temporada Ah, não, cara Não, não, não Não Terminei em terceiro lugar Muito bem, galera Agora Completei a corrida E tá na hora De voltar pro box No automobilista Quando você completa Uma corrida Você tem que Depois voltar Pro pit stop, né E eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa aí O seu comentário Porque isso é importante demais Para mim, né Preciso saber se você tá gostando ou não Se inscreva no meu canal E dê uma passadinha na aba de parceiros Zulu One Gaming Valeu, galera Um forte abraço pra você E tudo de bom Fui E tudo de bom